Oi Scrappers, eu sou a Tamiri Girota e se você é novo por aqui se inscreva no canal, aqui tem vídeo toda semana. Hoje eu quero te dar uma dica muito legal de um marcador de página diferente que eu senti a necessidade de fazer e espero muito que vocês gostem. Durante todo esse mês eu fiz todo domingo um vídeo especial usando a coleção Vai Com Fé da Juju Scrapbook em parceria com a Scrap 133 e eu espero muito que vocês estejam gostando. Quero muito agradecer a todas as pessoas que vem comentando, que vem deixando o seu joinha em apoio aqui aos vídeos. Eu sou muito, muito grata mesmo por esse apoio de vocês, então eu quero compartilhar essa dica com vocês que eu acho que muitas vão gostar. Eu quero muito fazer, criar, né, um... como se fosse um marcador de página, mas ao mesmo tempo eu quero que ele seja um estojinho pra eu poder guardar uma ou outra caneta pra ter sempre na Bíblia e quero compartilhar com vocês essa dica. Peguei aqui um papel craft de 200 gramas, tá? E vou dobrar mais ou menos aqui um tamanho que eu acho legal. Pra quem gosta de medida, ele tá dobrado em 9 centímetros. Vou cortar aqui... Na lateral dele e se você quiser colocar marcador de texto, vê aí o tamanho que você quer, tá? Então, minha caneta vai vir mais ou menos aqui, ó. Levando em consideração que eu tenho que colar essa parte de baixo, eu não posso encostar a caneta aqui, tá? Então, vou deixar mais ou menos a distância de um dedo aqui, ó. Vai vir mais ou menos aqui. Então... Vou cortar aqui. Tá vendo, gente? Sem muito mistério. E aqui... Eu não sei se eu corto no meio... Eu acho que eu vou cortar no meio. Então, aqui no final... Ele vai ter... 18... Por 19, tá? Eu vou cortar aqui um pedaço. É isso daqui, gente, ó. O molde, tá? Um papel de 18 por 19. Então, eu cortei um pedaço aqui. Daí, vai depender do tamanho da caneta que você tem. Tá? Eu quis fazer nesse tamanho, porque aí vai sobrar um espacinho aqui em cima. E aqui, eu sei que ela não vai chegar aqui até o final. Tá? Vocês viram que eu fiz bem a olho mesmo. Não precisa se preocupar muito com medidas. Nessa parte, eu vou passar a cola aqui na lateral e aqui na parte de baixo, tá? Então, vai ficar um pouco pra cima, ó. Tá? Como eu já havia previsto. Então, eu quero fazer mais estreito. Faça. Quero fazer maior. Faça. Quero fazer de tecido. Faça. Não tem problema nenhum, tá? E agora, eu quero dar uma embelezada nele, né, gente? Usando os papéis que eu recebi da coleção Vai Com Fé. Vou usar um arredondador de canto aqui, ó. Pra ele ficar mais bonitinho, tá? Eu tenho esses dois papéis aqui, ó. Esses retalhos de papéis. Aí, agora, como que eu vou prender isso na minha bíblia? Antes de colar essas duas partes, eu peguei aqui, ó, um elástico. Gente, eu tenho esse elástico aqui há muitos anos. E eu vou usar ele só porque eu já tinha por aqui mesmo, tá? Ó, peguei aqui a bíblia que eu quero usar pra fazer o marcador. Então, eu vou passar o elástico pela capa dela. Mas, eu não vou cortar ele aqui, ó, tá? Porque aqui vai vir a minha... O meu marcadorzinho, né? Então, eu sei que o marcador vai ter que vir aqui. Aí, eu vou tensionar ele um pouquinho. Que é esticar ele um pouquinho, né? E vou cortar ele mais ou menos aqui. Coloquei um grampinho aqui, só pra ficar bonitinho aqui na parte de trás, tá? Mas, vou vir aqui e vou passar cola também pra reforçar esse marcador aqui, tá? Pra ele não sair daqui. Se você não tiver o grampeador, você pode usar uma fita, tá? Passa cola, ó. Coloca bastante cola. Aí, você vai pegar uma fitinha e vai passar. Não tem durex? Não tem problema. Usa uma fita crepe, tá? Que vai dar certo também. É só pra ser um reforço a mais e esse elástico não sair daqui. Se você não tiver o elástico, você pode fazer dois buraquinhos aqui e dois aqui embaixo. E passar, gente, fita de cetim. Aí, você passa aqui embaixo. Você pode até fazer um lacinho aqui. Ou aqui em cima, né? Você que escolhe. Aí, você vai passar pela página, passar por aqui de novo e fazer um outro lacinho, tá? O legal do elástico é que a gente consegue colocar em várias bíblias. Mas, o marca página também. Mas, sempre que a gente for trocar de bíblia, a gente tem que fazer um pequeno ajuste, tá? Porque ele não é flexível. E tá pronto, gente. Muito simples de fazer, ó. E a gente ganha um bolsinho pra colocar na bíblia. Muito legalzinho. E é claro que a gente pode decorar muito mais esse bolsinho, né? Então... Aqui. Vamos lá. E aqui ficou pronto, gente. É um marcador muito simples, que eu queria dar essa opção pra vocês, pra vocês fazerem aí. Que não é difícil, ele vai ficar como um bolsinho, pra gente poder guardar as canetas aqui, ó, e também algum marcador, se você tiver e quiser colocar aqui junto. Eu espero muito que vocês tenham gostado, se vocês quiserem, vocês podem até fazer um outro bolsinho aqui na parte de trás, pra colocar algum adesivo, algum papel, tá? Se vocês têm esses bloquinhos assim, ó, de anotação, né? Se vocês quiserem tirar um pouquinho, ó, tirei alguns, pra deixar aqui do ladinho, pra gente já usar pra fazer uma anotação. É bem legal também. E a dica de hoje é essa. Vou colocar aqui na capa da bíblia, olha, é muito fácil. É só passar por aqui, você pode deixar tanto aqui na parte da frente, ou então, tirar essas coisinhas daqui, passar por aqui, ó, pela capa. E deixar aqui na parte de dentro, que vai ficar aqui um bolsinho pra vocês. Então, a dica de hoje é essa. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, clica no joinha e deixa um comentário aqui falando o que você achou, se você também vai reproduzir na sua casa essa ideia. Fiquem com Deus, beijinhos e tchau! Tchau!